Atenção caros telespectadores Este é o 15 minutos fora do ar E vocês vão ver muitas coisas legais E tem esse cara ali atrás de mim Que ele tá com cara de mal Por que você tá com cara de mal aí, você, rapaz? Que cara de mal é essa? Vou subir a serra do meu Rio de Janeiro Vou subir a serra do meu Rio de Janeiro No alto da Boa Vista No alto da Boa Vista Um coate cruzou a pista No alto da Boa Vista Olha aí, tem muitos e-mails aqui bizarros, estranhos, chegando pra gente Tem um, por exemplo Ah, esse cara que maravilhoso, ó O nome dele é Tasca BN Não sei o que você quer dizer Tá no nome, senhor, é Tasca BN Deve pegar muita mulher por causa dele Agora o Tasca diz o seguinte Preste atenção Abre aspas Daí, truta Gostaria que você falasse sobre os trutas Os carangos socados da favela e tal E mande um salve pros manos do Texas É verdade, é a terra ali do grande clássico, né? A chatuba de Mesquita Ah, é verdade Olha, é uma região de máquina de sexo total Lá em Mesquita, inclusive, vamos até consagrar, né? Tem a música mesquitense, né? Colaborou muito para o cancioneiro popular brasileiro Com pérolas como Máquina de sexo Eu, língua animal A chatuba de Mesquita A mina de geral A chatuba E também A marca É o bonde dos carecos Olha, também nessa época Disco Music Foi a época que o nego criou o conceito Pira no cabeleireiro Sabe como é aquela coisa de Ué, eu vou ao barbeiro O cara senta no barbeiro Pira Vai Né? Até em Winehouse Que criou o conceito do Perde a linha, né? Sentou e falou Perde a linha Fala, perde a linha pra mim também Não é não, cumpadre? Ah, perder a linha é um negócio que faz bem de dois clãs, viu? Tu acha? É verdade Também acho exatamente como tu Agora o negócio é o seguinte Tem um outro e-mail aqui legal Que é o seguinte Oi, galera Não sei porque o cara falou isso Mas, ó Pra mim, o pior vilão é o Fred Kruger Desde que eu assisti um filme dele Fiquei com medo de dormir Ele aparece em meus sonhos Desde que eu vi o filme do Fred Kruger Ele aparece em meus sonhos E ele grita Ah, vou te pegar E ele me dá uma mousse que é muito ruim E ele desarruma o meu armário E quando eu vou arrumar Ele espirra em cima E dorme nas minhas coisas Ha, ha Papai me bate Ha, ha Mamãe não mora mais aqui há 19 anos Eu não sei Papai disse que Ela não está viva Mas de vez em quando Eu vejo e-mails dela Que papai apaga Que complicado Mano Fred Kruger É uma grande marcha De rock and roll Mariana Monteiro Aqui, ó Eu tenho dois vizinhos Que gostam de andar pelados Perto da janela Em plena luz do dia Olha aí Você podia fazer um comentário Ou uma música Sobre o assunto Eu acho que podia ficar legal Mas como assim? Que coisa Como é que você vai fazer A mesma música Que a gente estava fazendo Que safadeza Que que é essa? Olha o meu vizinho Ele está nu Além da tua mulher Também vejo o seu pinto Olha o meu vizinho Ele está pelado Isso me amola Além do seu pinto Eu vejo as suas bolas Olha o meu vizinho nu Olha o meu vizinho nu Para com isso Deixa de gracinha E foca na tua vizinha O vizinho que está nu Não sabe nada De ser indiscreto Mas o que que ele faz Seu p*** é menor que o inseto Tá comentado né Que coisa Você gostaria de adicionar alguma coisa A esse comentário Eu acho que isso aí É uma safadeza maldita aí Pô tem uma vizinha aqui Que te abre a janela Impressionante E tem também os vilões Do dia a dia Cara Yes Anything Anything to say I was saying that Little girls call me Little kitties But you can't do anything with them It's a crime Aí Que a boa Sabe qual é o país Que representa a vontade De toda a galera Riponga Paz e amor País não É uma cidade Qual Quebec Quebec Eu queria falar também Das plantas carnívoras Impossível não falar Sobre essas plantas Comedoras Sinistras A chatuba De mesquita Tem várias plantas carnívoras Ali que crel em geral Ah verdade Quem saca de plantas carnívoras É o Léo Jaime Por que? Ah não sei Porque eu Tive uma lembrança Da infância e tal Saquei Um abraço pro Léo Jaime Olha Imagina cara Você tem uma planta carnívoras Em casa Você chega em casa Vó? Cadê minha vó? Vovó? Por que as senhoras Tem esse caule tão grande? É pra Absorver os nutrientes Melhor Vovó Por que essa flor Tão grande? Pra perfumar Melhor E vovó Deixa eu chegar mais de perto E ver a senhora Que Acabou Quer dizer É complicado Você que tem uma planta carnívora Tome cuidados É verdade É a planta safada Que come em geral A planta safada Então o Noel Rosa Que era da Vila Isabel Era um bandido Os três tiros Disparados por Noel Ainda é com Pela Vila Isabel São Paulo Dá o trânsito Minas da presidente E a Vila Isabel Dá tiro O Noel Rosa É mano É uma coisa louca É mano É uma coisa louca São todos vilões God damn you Chavez Ah Ok Agora O negócio é o seguinte Mano Debrede Mano Quiabo Mano Mano A Baixada Fluminense Fala uma coisa Ela tem Uma religião Que cresce muito nela A religião Pentecostal Então não raro A gente vê na Baixada O que? Maior Baladão Tom Maior Baladão Milópolis Nova Iguaçu Se não quer tomar cachorro Vem pra gente Vem pra Lão House Na beira do Rio Quando abençoa a Baixada Abençoe segura Salve, salve São João do Meriti Mas é o canto para ti Não fique assim Povo de Guapimirim Queimados Aleluia Que abo Religião Pentecostal Olha Até daqui a pouco Viu? Daqui a pouco a gente volta Agora tá no intervalo Pode falar português tranquilo Agora eu posso Tchau